34 anos, exames normais, tenho uma filha de 13 anos e há 2 anos e meio estou tentando. Devo fazer FIVI ou outro tratamento? Os exames normais, na verdade, o que acontece quando nós temos exames normais e não conseguimos engravidar? Acontece que os exames que você fez não necessariamente estão normais. Talvez exista algum detalhe que não foram avaliados. Ou talvez exista algum outro exame que precisa ser pesquisado. Ou talvez exista alguma coisa que os exames não conseguem detectar. E se os exames não conseguem detectar, nós não teremos conhecimento disso. Porque em 2 anos e meio, se realmente está tudo normal, como diz aqui, exames normais, quais são os exames? Mas se realmente está tudo normal e levamos 2 anos e meio, já deveria ter engravidado. Então, cuidado, provavelmente não está... Provavelmente temos alguma coisa que não está normal. 39 anos, hormônio antimuleriano 2,5, 2,5. Quantos óvulos posso esperar com boa medicação? Importantíssimo. 39 anos, uma reserva ovariana de 2,5. Ela pergunta quantos óvulos posso esperar. Duas coisas são muito importantes aqui. Um, considerar sempre como principal prognóstico para a idade. Como principal prognóstico a idade. Segundo, a reserva ovariana alta. Essa reserva ovariana corresponde a uma mulher aproximadamente de 30 anos. Ou seja, quase 10 anos menos do que essa mulher. Então, uma reserva ovariana ótima. Temos que ter cuidado. E o médico precisa personalizar essa dosagem. Porque é muito fácil chegar a um hiperestímulo acreditando que... E este é um erro super comum. Tem 39 anos, vamos dar dosagens máximas. Está perto dos 40, dosagens máximas. Gente, é aí onde está o problema. Quando o médico não está avaliando exatamente o que está acontecendo. Quem é essa mulher? Não podemos colocar todas na mesma bolsa. Todos no mesmo protocolo. 35 ou só tanto, 40 ou só tanto. Não. Essa mulher, com 39 anos, uma reserva ovariana altíssima. Que é o que é o mais importante. Não utilizar a mesma quantidade de hormônios que utilizamos para todas as mulheres de 39. A média não é essa de 2.5 de hormônio antimuleriano. Esse hormônio antimuleriano corresponde a uma mulher de 30. O que eu tenho que utilizar de medicação para ela? Personalizar, personalizar, personalizar para que essa mulher não tenha complicações. Utilizar medicação, não é? Então, não terá uma baixa resposta. Ela vai ter uma resposta ótima e o risco, provavelmente, vai ser ter um risco exagerado. Uma hiperestimulação, por causa que talvez pensem que tem 39 anos e vão estimular como se ela tivesse uma reserva ovariana quase menos da metade do que ela realmente tem. Então, se você está por aí, tomem cuidado com isso. 31 anos, estou conseguindo ter até 3 óvulos com ciclos regulares. Talvez ela fez indução da ovulação, teve 3 óvulos, está com ciclos regulares. Diz, é possível o sucesso na fertilização in vitro? Sim, o sucesso é possível sim. A ideia é que você sente com o seu médico especialista. É o que eu sempre falo, mas repito porque é importante que vocês sentem com o seu médico especialista e pergunte para ele. Doutor, qual é a chance de gravidez que eu tenho com 3 óvulos? Como funciona isso? Consigo todos os óvulos daqueles folículos? Consigo todos os óvulos maduros desses folículos? Consigo que todos esses óvulos virem embriões? Bom, doutor, consegui 3 blastocistos. Ou seja, todos os óvulos, todos viraram blastocistos, todos evoluíram até o quinto dia, mais ou menos, por exemplo. E temos 3 blastocistos. Qual é a chance de um blastocistos ser o que se chama euploid? Tudo isto é importantíssimo. Isto eu discuto com meus casais quando estamos sentados aí. Por quê? Porque manejo pacientes com mínima, mínima, mínima reserva ovariana. E essa mínima reserva ovariana me dá poucos óvulos, como você está com 3 óvulos, por exemplo, ou 3 folículos, e eu tenho que conseguir uma gravidez. Qual será a estratégia? Será que numa única captação eu conseguirei tudo o que eu quero? Talvez sim, talvez não. Mas o casal tem que estar 100% ciente de qual é o esforço e qual é a expectativa. Não adianta acreditarmos que com 3 óvulos, uma FIV vai salvar a vida de todas as pacientes, ou seja, vai nos dar um bebê em todas as pacientes que fizeram. Por quê? Porque até os 35 anos, quando temos uma expectativa muito melhor de conseguir embriões normais, até os 35 anos, com 10 óvulos, não são todas as mulheres que vão conseguir um embrião normal para conseguir uma gravidez. Então, muito cuidado meninas, importantíssimo discutir. Os melhores especialistas, eles vão conseguir te dizer isto. Nossa equipe, nós manejamos uma calculadora, essa calculadora é um produto de avaliação de biópsias de milhares de milhares de mulheres, milhares de biópsias, na verdade, de centenas de mulheres, e essa biópsia nos dá uma ideia de quantos embriões serão normais aos 35, aos 40, aos 45, por exemplo. Então, nós sabemos, olha, você tem tal idade, a chance de você ter um blastocisto normal é esta, com esse número de óvulos. Isto, os bons especialistas que vão conseguir te orientar, te explicar e te dizer qual é a chance. Diferente, muito diferente do que te dizer, você com três óvulos nunca, nunca vai engravidar. Por exemplo, porque hormônio antemuniliano baixo, não, com 41, nem vale a pena tentar. Gente, não é esse meu pensamento, o casal jamais quer deixar de tentar, o importante é que ele, que o especialista te diga, olha, com três óvulos tua chance é essa. Não é, ou seja, quase zero, não é uma resposta. É baixíssima, é mínima. Mínima, podemos dizer, mas existe quando o médico te explica, olha, de quatro óvulos viramos três embriões, de três embriões, um de cada três, um de cada dois, um de cada dez, será normal. E ele vai me dar um bebê? Sim ou não. Tudo isto faz parte hoje da pesquisa e da estratégia que a gente vai fazer com vocês quando vamos planejar e começar um tratamento. 39 anos, hormônio antemuniliano de 1.9, só consigo três ou quatro folículos. Como analisar essa diferença? Muito importante. O que está acontecendo? Por que será que ela, com um hormônio antemuniliano tão alto, conseguiu só três ou quatro folículos? Precisa avaliar de uma maneira mais detalhada. Onde será que fez o hormônio antemuniliano? Quanto tempo? E como serão o que foram os estímulos? Será que os protocolos foram iguais? Será que já tentou mais uma vez? Ela fala três ou quatro. Então, existem algumas possibilidades de erros nos protocolos. Existem possibilidades de dosagens baixas, o qual duvido, porque aos 39 anos é muito difícil que alguém use pouquíssimo medicamento. Hoje, por mais que seja a mínima estimulação, os níveis hormonais naturais, eles já são bastante altos, pelo qual você já teria mais do que três ou quatro com esse hormônio antemuniliano. Então, o primeiro que eu faria seria observar muito bem esse hormônio antemuniliano, saber quando colheu, onde colheu, em qual momento do ciclo colheu, e reavaliar esse protocolo que foi utilizado. Então, como analisar, seria isto. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto